Música Declaração NERATO Rousseff e Estado de Ramos Horta relaciona com o assunto atuado da Pipeline Maitimor-Leste, NB Horas-Nedadão, se ia processo de negociação Nilaran. Também na Ramos Horta, o russo governo atual e o Ministério do Recursos e Minerais atuado a continuação do esforço no governo anterior à Rua ONA no NB Lê-Retan Solução. O atual governo, em 2018, continua o esforço no governo, que na Rua ONA, conforme o ministro, concesso no Láon e a Ruaia Medina, Láon. A Austrália já começa a mudar a posição, a Woodside já começa a mudar, o que significa que a Rua ONA é o que é a Pipeline Maitimor-Labele, que é a Tete-Belle, tecnicamente. A questão é o ensaio que executa e implementa acordo com o governo e a competência e a responsabilidade. Ramos Horta afirma que no dar-se festado na parte garante do governo Timor-Leste, o governo Austrália, se reta a solução na unidade da Minam e a Timor-Leste. Ramos espera que, entre o governo, o joint venture e o governo Austrália, reta a solução na unidade da Rua ONA, para algum investimento e a Greta-San-Rais no desenvolvimento, para, antes do Fundo Soberano Marandir, a Greta-San-Rais, a Rua ONA e a operação. Há o otimismo, há o fio que é Béle, e acordo com ele é tempo barato.